Fala pessoal ligado na GFight, tudo bem? Estamos aqui recebendo Jéssica Andrade, figurinha marcante do MMA Nacional e que vai lutar nesse sábado contra a Amanda Lemos na luta principal. E aí Jéssica, tudo bem? Bem-vinda novamente. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco sobre essa luta principal da noite. Eu acho que a gente tendo essa oportunidade de fazer uma luta brasileira, de duas brasileiras muito determinadas dentro do MMA e com certeza vai ser uma noite maravilhosa. Vamos que vamos. E isso é uma coisa muito legal de você botar aqui em prática, porque você é uma veterana do esporte que recentemente disputou o título do peso mosca, já foi campeã do peso palha. Quero saber de você o seguinte, a Jéssica veio para ficar agora numa categoria que ela conhece muito bem? Sem dúvida. Eu acho que depois de dois anos sem lutar nessa categoria, eu acho que eu voltei a ser aquela Jéssica de antes, aquela Jéssica mais determinada, mais focada, bem com a questão de cabeça para bater peso, para tudo mais. Então, sem dúvida, é a Jéssica que vai ficar e que não vai sair tão cedo dessa categoria de novo. Você vai enfrentar, como você falou, Jéssica, uma promessa do MMA nacional que você já tem história, mas ela busca fazer a sua própria trajetória nessa categoria estar invicta. Queria saber de você, como é que você analisa a Amanda Lembro de sua adversária atual? Pois é, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de lutar contra a Amanda, né? Eu sei que ela é uma lutadora muito dura, vem de uma ascensão grande dentro do UFC, né? Com cinco vitórias. Inclusive, já lutou com algumas meninas que eu já lutei. Então, dá para se perceber o quão dura ela é dentro da categoria. E eu estou muito feliz, né? Eu acho que poder ter essa chance de lutar contra a brasileira é muito bom. Eu costumo dizer que eu não gosto de lutar contra os brasileiros, porque a gente sabe que vencer é muito bom, mas perder é dar três passos para trás, né? E é como se estivesse atrapalhando, uma estivesse atrapalhando a carreira da outra dentro da organização. Mas, uma hora ou outra a gente ia ter que se encontrar, porque a gente se tornou duas lutadoras que são temíveis dentro da categoria. Então, ninguém queria lutar com a Amanda. E no 5-7, quando eu estava no 5-7, também ninguém queria lutar comigo. Ofereci para um monte de gente, ninguém quis ir por lá e marcar a luta com outras meninas. Falei, gente, será que eu tenho algum problema? Que as mulheres não querem lutar comigo? E aí surgiu essa oportunidade de voltar à categoria do 52 para ter essa chance de disputar com a Amanda. Então, eu estou muito feliz de fazer essa luta principal com ela. Esse, eu acho que vai ser uma das melhores lutas da minha carreira. Eu acho que tanto na perca de peso, quanto na minha alegria de voltar a lutar nessa categoria. E o desafio de lutar com a Amanda também vai ser diferente para mim. Eu sou uma lutadora que eu caminho o tempo inteiro para cima, eu vou igual uma maluca. E eu sei que se eu fizer isso com a Amanda, eu vou me dar mal. Então, eu sei que essa luta tem que me conter bastante. Ter muita calma, muita paciência. São cinco rounds. Então, é fazer a estratégia certa, o jogo certo e com calma. E quem sabe trazer a vitória para casa. Mas eu estou muito feliz de poder lutar com a Amanda e a gente dar esse show lá dentro. E, Jéssica, outra coisa também que chama a atenção é o fato de você, como a gente falou, ser uma ex-campeã da categoria e ela a décima colocada ainda. Isso fez você meio que repensar na hora de aceitar essa luta? Pô, queria enfrentar uma atleta melhor posicionada no ranking? Ou você, de cara, aceitou porque reconhece, de fato, o valor da Amanda aqui? É, na verdade, eu aceitei porque eu reconheço o valor da Amanda. Eu acho que é uma luta dura, uma luta difícil. E eu sempre quis lutar com as melhores dentro da organização, dentro do MMA. E eu acho que nada mais justo do que eu voltar para a categoria da forma certa. Eu sei que eu teria oportunidade se eu pedisse para lutar com a Ueli. Até porque a Joana já vai lutar com a Ueli. Então, se eu tivesse pedido antes, eles teriam me dado essa oportunidade. Só que é voltar degrau a degrau novamente. Então, lutar com a Amanda, mesmo ela sendo a décima do ranking, eu acho que isso não faz diferença. Até porque, pela ascensão que ela está tendo, as vitórias que ela teve dentro da organização, isso chama muito mais atenção. E a Ueli estava vindo de derrota. A Joana também vindo de derrota. Então, como que eu ia lutar com duas adversárias que estavam vindo de derrota? E a Amanda está vindo de vitória, assim como eu. Então, acho que foi a melhor luta. E, com certeza, quem vencer vai ter essa chance de disputar um cinturão em breve. Então, tanto para ela quanto para mim, vai ser uma luta muito importante. Eu acho que nenhuma das duas vai dar o braço a torcer lá dentro. Ninguém está entrando como favorita ou com menos pressão. Acho que as duas estão entrando com pressão de... Eu de voltar para essa categoria de uma forma boa, ganhando de uma atleta dura e de uma forma avassaladora, se Deus quiser. E ela de ter a chance de vencer de uma ex-campeã e, quem sabe, ter a chance também de disputar o cinturão. Então, acho que é duas coisas que... Vai ser bom para as duas, né? Então, acho que são motivos plausíveis para entrar nessa categoria. Tanto eu quanto ela. Ela ter a chance de disputar o cinturão e eu entrar de vez com o pé direito dentro da categoria de novo. E, assim, outra coisa também que chama atenção nessa luta é o seguinte. Ela vai fazer, pela primeira vez, uma luta principal no UFC. E você, uma veteranaça, já enfrentou praticamente a categoria toda. Essas atletas danqueadas aí você já conhece muito bem. Você acha que essa falta de experiência dela, com o fato de ser a primeira, o primeiro main event, é uma coisa que você pode tirar proveito disso na luta? Olha, acho que tudo dá para tirar um proveito, né? Eu acho que por eu ter essa bagagem tão grande de já ter lutado cinco rounds várias vezes, de saber essa parte da mídia que tem durante a semana da luta. Às vezes você não tem nem tempo de você treinar, porque tem tanta coisa para fazer durante a semana que você acaba se perdendo. Então, assim, eu acho que isso pode fazer, assim, uma grande diferença para ela. E eu vou usar, assim, sem dúvida, isso ao meu favor para trazer essa vitória de uma forma mais tranquila e mais fácil para mim. São cinco rounds. É em Las Vegas, é no deserto. Eu já estou aqui há um ano, já tem essa questão de adaptação que eu estou muito tranquila. Ela chegou essa semana. Então, eu sei as dificuldades que são lutar em Las Vegas, porque eu já fiz algumas lutas aqui em Las Vegas e todas as vezes que eu vim lutar aqui, eu sempre escolhi chegar um mês antes ou pelo menos três semanas antes para ir se adaptando. E eu acho que eu vou conseguir usar isso muito ao meu favor, né? A energia, o gás aqui é muito diferente, né? A Amanda vem de Belém, que é o lugar mais úmido do Brasil. E chegou no deserto, onde é o lugar mais seco e com menos umidade que existe, eu acho que, do universo. Aqui, pelo amor de Deus, aqui, com certeza, o satanás redige aqui, porque é o lugar quente, viu? Meu Deus do céu! Quente demais! Então, eu acho que eu vou conseguir usar todas essas armas ao meu favor para essa semana de luta e até mesmo para o dia da luta, né? De ter a tranquilidade, de ter batido o peso tranquilo. Eu sei que, em outros momentos, eu já tive dificuldade de bater o peso por chegar acima do peso, a questão do voo. Então, eu não tive isso. Eu não tive voo, porque eu moro aqui. Eu não tive problema com a adaptação do clima, porque eu moro aqui. E treinar e se adaptar da forma que eu me adaptei, tendo o PI e o UFC, eu acho que não tem como dar errado, né? Eu acho que eu fiz tudo do jeito certo para chegar para essa luta aí muito bem. E usando a estratégia da forma certa, tem como trazer a vitória muito tranquila. E você é uma lutadora que a gente tem visto que tem se mostrado mais estratégica a cada luta realmente. E eu queria saber de você, para essa luta em questão, já que você realmente destaca o poder da Amanda ou Jéssica, se essa questão do grappling, que é uma coisa que você tem também na manga, pode ser um artifício aqui para você explorar no sábado? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que quem assiste as minhas... São 20 lutas dentro do UFC, né? Não tem como falar assim, ah, Jéssica tem um segredo especial. Não, não tem segredo especial. Eu tenho muita força de vontade, muita garra, muita determinação. E eu venho melhorando a minha questão de boxe, eu venho melhorando a minha questão do meu wrestling, do meu grappling, do meu jiu-jitsu. Então, são armas que eu sei que... Eu consigo usar dentro da hora da minha luta, da forma certa, com a estratégia certa. Então, acho que sem dúvida é uma coisa que eu vou usar, sim. Até porque, como eu sei que a Amanda tem uma envergadura maior que a minha, tem um punch muito forte e trabalha bem no contra-volpe, então, a estratégia é fazer ela vir buscar a luta, eu ficar calma, tranquila, usar a minha experiência, e a hora que eu tiver a chance, botar a luta para baixo, trabalhar aí um ground and punch, trabalhar a grade, para cansar os braços dela, e aí, sim, começar a fazer um trabalho diferente, usar mais a minha parte de trocação, que eu venho melhorando, que eu quero muito usar isso dentro da luta. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é, sem dúvida, usar o meu jiu-jitsu para, no final, eu conseguir o resultado que eu quero, que é ou um nocaute ou uma finalização. Eu não quero deixar a luta para os juízes, até porque, deixar a luta para os juízes, você, às vezes, tem respostas que você não quer, então, sem dúvida, é levar essa luta e não deixar para os juízes. E, chegando na parte final da entrevista, Jéssica, eu queria saber de você, como é que você está analisando essa categoria? Porque, quando você era campeã, a gente sabia quem eram as figurinhas ali do topo, e, curiosamente, você voltou, e essas figurinhas são as mesmas. A Rosina Mayunas, a Joana Edrepich, a Zeng Weili, você já enfrentou elas. Numa possível revanche ou até trilogia que você vai fazer com elas, quem que você nota de diferente hoje que você vai explorar e que você não conseguiu na primeira vez? Olha, eu acho que são três adversárias duras, mas eu melhorei bastante também a minha questão técnica, a minha questão de esquiva, que era uma coisa que eu não tinha. Eu costumo dizer para a galera que eu estou sempre em evolução, né? Então, qualquer uma dessas meninas, eu vi que a Rose teve uma evolução na parte de chão. Ela sempre foi muito boa na parte de chão, mas hoje ela vem usando mais isso. Ela também, na última luta dela com a Weili, ela chutou mais a cabeça, chutou mais as pernas. Então, deu para ver que ela melhorou isso, era uma coisa que ela não usava muito. A Weili, pelos vídeos de treino dela, não sei agora, que ela vai lutar com a Joana, também melhorou bastante. Dá para ver uma diferença gigantesca nela, tanto de força quanto de velocidade, de gás. E a Joana, eu acho que foi a única, no meu ver, que continuou do mesmo jeito. E não mudou muito, não evoluiu nada. Você olha e fala assim, é a mesma Joana de sempre. Que toca, que bate, que corre, que sai, que faz aquilo, é a mesma. Não tem a mesma contundência que a Rose, nem a mesma contundência que a Weili tem. Então, acho que se eu tivesse a oportunidade de lutar com qualquer uma delas, novamente, agora, logo de cara, é claro que se eu tivesse a oportunidade de lutar pelo cinturão com a Rose, seria, sem dúvida, essa luta. Eu me sinto muito pronta para isso, muito pronta para enfrentar ela de novo. Mas, se, no caso, não tivesse a possibilidade de lutar direto com ela, tivesse que encontrar ou a Joana ou a Eli, eu gostaria muito de lutar com a Eli de novo e ter a chance de lutar de verdade, né? Porque quando eu fui para a China, a gente não lutou. Eu estava tão estafiada da China, que eu não queria mais estar na China, que a minha vontade, quando eu entrei lá dentro, não foi de vencer. A minha vontade foi de acabar a luta logo e ir embora para casa. Eu queria ir embora para casa. Então, o meu pensamento estava, meu Deus, eu tenho que lutar e voltar para casa. Eu quero voltar para casa. E aí, eu acho que isso me atrapalhou bastante. Então, quando eu dei o primeiro golpe na Weili, que eu vi que ela deu uma balanceada, eu falei assim, opa, é agora que eu vou acabar essa luta para eu ir embora para casa. E aí, eu entrei igual uma maluca para dentro e acabei tomando um soco de encontro. E isso me prejudicou. Eu acabei perdendo o cinturão, mas tudo é aprendizado na nossa vida. Então, acho que eu gostaria mais de todos ali, depois da Rose, de ter a chance de lutar uma revanche com a Weili. Isso é muito interessante. Você falou o panorama do peso palha e a gente também vai ter uma lutadora brasileira desafiando a Valentina Tchabitian com outra lutadora que você conhece muito bem. Exatamente. Um conselho que você possa dar para a sua compatriota que vai ter essa dura misdão. O que você acha que ela pode explorar contra a Valentina, Jéssica? Olha, a Valentina é uma lutadora muito completa, viu? Depois que eu lutei com ela, que eu percebi isso, ela é muito completa. Só que, pelo que eu estudei da Valentina, quando ela luta com alguém que é maior do que ela, tem a mesma envergadura, ela é mais paciente, ela é mais calma. Ela não vai para cima, ela trabalha na distância, ela trabalha no contra-golpe. Então, eu acho que, para mim, a patriota, é isso. A Valentina não tem um soco forte, ela tem um chute forte, mas o soco dela não é forte. Então, é assim, é usar a envergadura dela da forma certa, tomar bastante cuidado para não juntar muito, grudar demais, porque a Valentina vai usar isso contra ela. Ela tem quedas, assim, muito boas, e as quedas delas são quedas que você não imagina que ela vai te derrubar, e, de repente, ela te derruba. Então, eu acho que é isso, é manter a distância, trabalhar golpes fortes, tanto o chute quanto a trocação, e sempre caminhar para o lado esquerdo da Valentina, porque ela é destra, perdão, ela é canhota, então, se você caminhar para o lado direito, ela vai colocar a mão mais forte dela e aí fica mais complicado. Então, caminhar sempre para a esquerda, sair do ângulo dela e colocar bons golpes, golpes com força que ela vai sempre querer trabalhar no contra-golpe. Então, acho que é isso, a estratégia, acho que para vencer a Valentina seria essa para tentar ajudar ela, né, vamos ver? Mas cada um tem a sua estratégia, o seu jeito, né, cada um conhece o seu jeito, o seu ponto forte de luta, mas eu acredito que isso possa ajudar ela. Galera, então essa foi Jéssica Andrade aqui, Jéssica, vou pedir para você mandar um recadinho final para a galera aqui que te acompanha pela Gfight aqui no Brasil. Obrigado. Bom, toda a galera da Gfight que me acompanha, meus fãs, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela energia que vocês mandam para mim todos os dias e sem dúvida eu e a Amanda vamos fazer uma luta maravilhosa lá em cima, torçam bastante, sem dúvida também vai sair, alguma brasileira vai sair campeã, vai sair vitoriosa dessa luta, porque não tem como dar empate e eu conto com a torcida de vocês e sábado é isso aí, vamos dar um show, espero que vocês gostem, vamos trazer o nosso melhor sempre. E é isso aí, pessoal, quem gostou peço para deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar, que é sempre muito importante para ajudar no crescimento do canal aqui no YouTube e também não custa nada seguir a Gfight Jéssica Andrade nas suas redes sociais dá aquele apoio que é sempre muito importante. Beleza, pessoal, obrigado, valeu, um abração para ti e boa sorte. Eu que agradeço, Tanuro, tamo junto, um beijão para todo mundo da Gfight, é isso aí, galera, tamo junto.